O que é isso? O que é isso? Aê, você aparece na escola? Chega, chega, chega! Já resolvi, pai, não! Já tem que baixar! Ei, tá louca? Você tá louca? Oh! Ai! Parada, você é fã! Meu filho da p***! Chega! Fora! Ei! Porra! 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 Vem pra cá, Teta! Vem pra cá! Tô filmando! Vai pra lá!